O cliente mudou. Antigamente, ele tinha poucas opções de empresa e ele sussurrava. Hoje em dia, o cliente grita. Ele tem várias opções de empresa e esse grito dele chega nas redes sociais. Seja para destruir, manchar uma reputação de uma marca, porque ele está completamente insatisfeito, ou para elogiar, falar muito bem dessa marca e fazer com que ela se valorize, que tem uma reputação positiva. Agora, o que vai diferenciar a reputação positiva da negativa, sem sombra de dúvida, é a experiência do cliente. E para isso você precisa investir nela, porque mudou. Ele quer hoje ser encantado. E como é que você encanta um cliente? Primeiramente, você precisa entender a expectativa dele. Isso precisa estar muito alinhado com a promessa do seu produto. Você precisa entregar. Se por acaso acontecer algum problema durante essa jornada, quando ele fizer alguma reclamação, solicitação, ou solicitar uma informação, você precisa perceber a emoção dele. E essa emoção precisa ser transformada. Mas o grande detalhe de uma experiência é você entregar acima da expectativa. É você surpreender. Quando você faz isso, você desperta o alvo. Mas tem alguns clientes que acabam não acreditando muito. Só que aí você demonstra frequência. E a frequência na surpresa dá consistência. E quando você persiste, aí sim, aqueles clientes, até os mais céticos, você convence. Nesse momento, quando você conquista esse encantamento, sabe o que vai, de uma forma espontânea, acontecer? Ele vai fazer um depoimento sobre você, sobre sua empresa, nas redes sociais. Ele vai declarar a satisfação plena dele. E isso vai atrair mais clientes. Atraindo mais clientes, você transformou o seu cliente no seu maior vendedor. Agora, se você não investir na experiência do cliente, meu amigo, o que vai acontecer é o contrário. Ele vai detonar a sua reputação, vai falar muito mal e vai para o concorrente. E se lá no concorrente, ele conseguir uma experiência encantadora, você terá lá um vendedor à altura de destruir a sua empresa. Legenda Adriana Zanotto